O nadador e medalhista olímpico Gustavo Borges trouxe um pouco do seu talento para Gaspar. Na tarde de quinta-feira ele esteve na Academia Like Aqua, onde divulgou a sua metodologia de ensino de natação. A academia já trabalha com o mestre do Gustavo Borges desde a sua abertura, mas este evento serviu para apresentá-lo oficialmente à comunidade. Foi um evento bem bacana, tive bastante comparecimento de alunos, dos pais também, e tivemos comparecimento em grande peso também de não alunos. É uma coisa bem interessante que a gente queria atingir mesmo, o pessoal que não conhece a metodologia ainda, que estivesse vindo aqui na academia e conhecer a nossa forma de trabalho e conhecer esse atleta excepcional que é o Gustavo Borges. No período em que permaneceu na Academia do Bairro 7, Gustavo Borges contou um pouco sobre sua história e sua relação com o esporte. Ele também interagiu com as crianças e os fãs que foram vê-lo de perto. Depois, caiu na piscina e nadou com crianças e adultos, quebrando o recorde da piscina da Like Aqua. Hoje foi um evento muito bacana, a turma veio aí, a galerinha, a família, que é muito importante. Quando a gente faz um trabalho dentro das unidades, a família está presente, os alunos estão presentes. E para mim é muito gratificante ter o resultado de um trabalho, agora aqui em Gaspar, na Academia Like, e para mim é uma realização de um sonho. Então, fiquei muito feliz com o evento. Segundo o sócio da Like Aqua, a academia já tem parceria com a metodologia de Gustavo Borges antes mesmo de ser inaugurada, e vários de seus professores já receberam capacitação dentro do projeto do nadador. O objetivo é oferecer aos alunos o melhor método para se aprender a nadar e desenvolver uma boa relação com o esporte. Hoje nós estamos com 340 academias pelo Brasil todo, academias, clubes, escolas, não se restringe só à academia. Aqui no caso em Gaspar é uma academia, mas é um trabalho onde a gente solidifica cada vez mais esse vínculo com a natação, com o aprendizado e com a gestão aquática, que é o nosso grande objetivo dentro das unidades. Bom, o Gustavo Borges, a gente tem uma parceria com ele desde 2013, já desde antes de a academia abrir. A gente já tinha fechado parceria com a metodologia Gustavo Borges, porque a gente se preocupa muito com o método, como é que a gente vai ensinar. A gente já fez várias capacitações, então a metodologia vem fazer o quê? Agregar o ensino da natação infantil, natação adulto, e agora em breve a metodologia está também implantando a hidroginástica. A Like Aqua funciona das 6 da manhã às 11 da noite e faz parte da rede de academias Like Fitness. Uma nova filial da Like será inaugurada no próximo final de semana no bairro Bela Vista. Bom, quero aproveitar o ensejo e convidar toda a população gasparense, principalmente os moradores do Bela Vista, a semana que vem, dia 7, sábado, e conhecer a nossa nova unidade, que se localizará em frente ao IFSC, sobre a agência da Via Crede. Uma unidade a gente vai levar a musculação para o bairro do Bela Vista, que hoje a gente percebe que é um bairro que carece muito dessa modalidade. Então aguardamos todos lá dia 7, dia 7 de manhã. Obrigado.